E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e como tá aqui no título, esse vídeo vai ser um top 5, listando os dragões mais poderosos da classe Relâmpago. Todos devem conhecer esse agrupamento, afinal as classes de dragão não são mais novidade pra ninguém. Então eu escolhi 5 espécies e vou fazer uma lista com base no poder de habilidade, ou seja, nós vamos começar do mais fraco, por assim dizer, até o primeiro lugar. Que no caso seria o dragão mais forte desse top 5. Bom, eu acho que deu pra entender, agora sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Pra dar início, a classe Relâmpago ou Ataque é responsável por agrupar os dragões, que possuem uma inteligência avançada e são conhecidos pela precisão dos ataques. A velocidade extrema é um grande diferencial, além da alta agilidade e o poder de fogo explosivo. Essas foram algumas definições que reforçam o quanto a classe Ataque é forte. Pra quem quiser, eu já fiz um vídeo falando somente sobre ela e vai estar anexado aqui em cima no card. Bom, esse foi um pequeno resumo e para começar a lista, temos o Fantasma da Neve. Um dragão que apareceu na série Corrida até o Limite e com certeza merece ocupar o quinto lugar dessa lista. De acordo com o avanço da história, vimos que há um diferencial entre ele e os demais. É notável que em relação ao poder, o Fantasma da Neve se destaca muito. Aliás, ele mora em locais frios e conseguiu aprimorar seu conjunto de habilidades, melhorando todos os sentidos e se adequando ao ambiente. A movimentação dele na nevasca oferece um estilo de ataque sorrateiro, onde o inimigo fica distraído e em menos de alguns segundos o Fantasma da Neve consegue derrubá-lo. A pele em tons de branco acaba deixando ele invisível no gelo, sendo o seu ponto mais forte. Pois querendo ou não, com a visão térmica e a furtividade, esse dragão é capaz de enfrentar toda e qualquer ameaça, desde que esteja dentro do seu habitat natural. Enfim, ele também efetua disparos de gelo, que por sinal é um poder bem singular e pode tranquilamente combater os inimigos. Utilizando seu corpo como defesa e ataque, provando que de fato é muito forte, ficando na quinta posição desse top 5, como eu falei pra vocês. Seguindo agora para o quarto lugar, temos o ataque triplo, que também apareceu na série Corrida Até o Limite. Ele se baseia quase totalmente no veneno e consegue efetuar golpes usando as caudas. Ao combinar as três, esse dragão se torna praticamente uma máquina de batalha, lembrando que cada cauda possui um tipo de veneno próprio e, de acordo com a situação, é preciso um controle maior das toquecinas. Porém, isso não é um problema, já que o ataque triplo é muito ágil e sabe utilizar seus ferrões com maestria, podendo até mesmo chicotear o alvo. Vale lembrar que ele é praticamente blindado, possuindo placas de proteção no corpo inteiro, exceto na barriga. Assim como os outros dessa lista, ele é muito rápido e pode realizar ataques mesmo estando no ar. Os caçadores apreendiam esses dragões e obrigavam eles a batalhar com outras espécies em um tipo de luta clandestina, já que o ataque triplo é muito forte e tem muitas vantagens que permite ele de lutar sem ter nenhuma dificuldade. Embora seu principal poder seja o veneno, ele ainda é capaz de emitir rajadas de fogo, que atingem longas distâncias e ainda podem cegar os oponentes. Na minha opinião, ele demonstrou ser um predador de respeito, usando a estratégia para ferroar os inimigos com precisão e não poderia ficar de fora dessa lista. Chegando no próximo dragão, temos a Fúria da Luz. Isso mesmo, ela, por mais que não pareça, é muito forte, carregando um grande poder de plasma. No terceiro filme, percebemos que ela pode se camuflar no próprio disparo, além de voar em uma velocidade incrível. Essa espécie não foi tão explorada, mas a inteligência da Fúria da Luz é algo muito importante. Ela aparenta entender os comandos facilmente e sabe controlar muito bem o seu poder de fogo. O comportamento dela revela uma criatura desconfiada, que não se aproxima dos outros a curto modo. Podemos dizer que a principal qualidade dela é a furtividade, sumindo no céu durante o dia e se escondendo na plasma durante a noite. Esse poder dura poucos segundos, mas já é alguma coisa. De resto, ela é praticamente igual ao Banguela, dando a entender que o nível de força também é semelhante, ficando então no terceiro lugar desse vídeo. Agora o próximo é um dragão muito poderoso, que ficou famoso pelos seus poderes de eletricidade, representando muito bem a classe que ele pertence. O estridente apareceu nas séries da franquia e se tornou um dos dragões mais fortes desse universo, podendo canalizar a energia dos relâmpagos através dos seus espinhos metálicos. Dessa forma, ele armazena dentro de si essa energia e depois utiliza da maneira que bem entender, conseguindo direcionar e disparar raios ao mesmo tempo. Essa eletricidade aumenta a velocidade dele e facilita na hora de um ataque, embora seja preciso uma grande fonte de energia, como por exemplo as nuvens de chuva. Esse fator é uma vantagem para ele, já que seu corpo tem uma coloração em tons de cinza, servindo como uma camuflagem natural enquanto está no céu. De modo geral, o estridente se baseia nos relâmpagos para se manter carregado e pronto para qualquer desafio, sendo capaz de formar um campo elétrico em volta de si mesmo e de efetuar rajadas explosivas. Ele é muito rápido e inteligente, conhecido por ser um dragão bastante agressivo. Seus poderes dificultam o contato, então é bem complicado chegar perto dele. Até então, essa espécie era uma das mais temidas por conta de sempre estar ligada a relâmpagos e energia. Mas o que importa é o seu nível de poder, diferenciando ele dos demais, até mesmo em questão da resistência, aguentando enormes quantidades de raio em seu corpo, se tornando um dragão muito poderoso e expressivo. Com certeza ele merece estar no segundo lugar dessa lista e tem várias vantagens que reforçam isso. Finalmente chegamos na primeira posição, no caso chegamos ao dragão mais forte da classe ataque. Não é mais segredo que esse posto é do Fúria da Noite, na verdade do Banguela, que representa essa espécie. Eu acho que muitos já esperavam por isso, mas de qualquer forma ele não poderia ficar de fora. Basicamente, o Banguela tem um conjunto simplesmente perfeito, com um poder de plasma devastador, uma velocidade extrema e uma força fora do comum. Eu sei que em todos desse top 5 eu falei isso, mas com certeza ele foi o mais bem explorado, pois em toda a franquia vimos a sua enorme evolução. Afinal, ele até se tornou o rei dos dragões e conseguiu desbloquear seu modo alto, aprendendo até mesmo canalizar a energia dos relâmpagos para se camuflar no céu. O Banguela é muito ágil, conseguindo correr e voar com facilidade. Seu corpo é totalmente preparado, aguentando vários ataques, além de ser o dragão mais inteligente de toda a franquia. Suas pequenas barbatanas oferecem uma liberdade a mais durante o voo, auxiliando na hora de um giro no ar, por exemplo. A estrutura aerodinâmica permite o Banguela de realizar rasantes, onde é possível utilizar junto a sua plasma, que possui níveis de força. Quando está nesse modo, ele mesmo os controla e, dependendo do caso, pode matar um viking apenas com um único disparo. Para quem quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar anexado aqui no card o guia do Fúria da Noite. Aliás, eu vou deixar o episódio de todos que apareceram aqui no top 5. E agora eu estou explicando somente as habilidades, então com certeza já deu para analisar que o Banguela é de fato o mais forte da classe Relâmpago, merecendo estar no primeiro lugar dessa lista. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado desse estilo de conteúdo. Talvez eu possa até fazer mais top 5 como esse, porém com as outras classes. Se você quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa nos comentários o que você achou dessa lista e, caso você não concorde, escreve aí qual seria o seu top 5 dragões mais fortes. Eu vou ficando por aqui, para quem quiser, o arroba do meu Instagram vai estar aí na tela e aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!